Beleza, já recebe o senhor assim sendo filmado Fala galera ligado no João, olha só, a gente tá indo pra Cachoeira do Goiano Eu prometi aí no meu Instagram, postei algumas fotos e prometi pra galera que a gente ia fazer uma mini trip Uma mini viagenzinha pra Cachoeira do Goiano e eu vou fazer essa viagenzinha aqui e vou mostrar todos os detalhes pra vocês Então a gente tá no trânsito, sentido Canaã do Carajás e logo logo eu vou ter umas imagens legais aí pra vocês Na viagem aqui parece que tá uma chuvinha né, mas já tá passando Isso não vai frustrar a gente porque chegar lá a Cachoeira é muito linda, muito linda mesmo Até debaixo de chuva vale a pena Só pra mostrar pra vocês, a gente tá passando aqui pela entrada do CEDER CEDERI 1 Segue direto, sentido a Canaã Nós vamos andar aí mais ou menos uns 40 quilômetros até chegar na entrada pra vila que dá acesso à Cachoeira do Goiano A gente segue lá no Instagram Realiza e moda! Aí galera, entrou na entradinha da vila A gente segue direto até a saída da esquerda Tem algumas saídas para a lateral que a gente não pega Dá sequência diretão até o final da vila Tem uma vila que é a nossa direita, que eu não entrei nela E aí na saída da vila, no último ponto da saída da vila do lado esquerdo A gente vai continuar na estrada de chão Para poder chegar na Cachoeira do Goiã Galerinha, essa ladeira aqui é o único obstáculo maior que a gente tem no caminho Se for um dia de muita chuva, não vale a pena você tentar vir para cá Porque provavelmente você não vai conseguir subir Porém hoje choveu, vocês viram aí que choveu Já abriu um solzinho legal aqui E o carro está indo sem nenhuma dificuldade Estou gravando ao mesmo tempo que dirijo e está indo legal Está indo bem de boa Então é uma ladeira tranquila de subir Eu já subi ela várias vezes, em várias situações diferentes Inclusive no alto verão, quando fica só a poeira E o carro sobe bem legal Qualquer carro, 1.0 sobe tranquilo Então esse é o maior desafio do percurso aqui É essa ladeira que termina mais ou menos aqui Galerinha aí, olha só Depois que a gente saiu da vila, passou a ladeira E aqui a gente tem essa plaquinha aqui de acesso à Cachoeira do Goiano É o único lugar que a gente vai virar Vai virar à direita Para ter acesso à Cachoeira É o único lugar que você vira Então tem uma placa informando para a gente aqui Para a gente virar à direita Que vai dar acesso à Cachoeira do Goiano daqui a 3 quilômetros Galera, nós chegamos aqui na terra do Goiano E aí a gente já está indo ali para as cachoeiras Vou mostrar para vocês já já todos os detalhes bacanas Vou filmar a minha amiga Aline aqui fazendo sua travessia O Goiano, gente, é um cara bem organizadinho Ele colocou plaquinhas em todas as direções, nas entradas Hoje você chegar aqui perto da Cachoeira Você não vai andar muito, né Já dá para a gente ouvir aqui o som da água Você não vai andar muito e já vai conseguir chegar Na primeira Cachoeira que tem aqui Que é bem legal A primeira Cachoeira Então, olha só, galera, a gente tá chegando na cachoeira aqui, no primeiro ponto de cachoeira que tem aqui no Goiano. Eu vou já mostrar pra vocês que a cachoeira tá bem da hora. Eu tô cheio de equipamento aqui na mão e tudo, cheio de bolsa aqui, ó. A linha aqui atrás de mim vai ser nossa modelo de hoje, né? E eu espero que vocês vejam bem o caminho e como chegar aqui, porque é muito bacana, muito da hora. E vocês vão gostar da cachoeira. Vamos lá! Aqui está a cachoeira do Goiano! Primeiras impressões, Aline. Ótimo! Muito lindo! Vale a pena? Demais! Vale a pena a cada minuto. Fala, galerinha que se liga no João! Olha só, a gente tá aqui na cachoeira do Goiano, essa cachoeira é belíssima aqui. E a gente vai fazer um clipezinho pra vocês. Se deleitem com a cachoeira do Goiano e com o videozinho que a gente vai fazer especialmente pra vocês. Segue a gente também no canal pra dar aquela força e vocês poderem ver muito mais material de qualidade e coisas bacanas pra vocês, beleza? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.